postar uma foto no teu Instagram e fazer um sorteio de algum inscrito pra gente gemar a conta e fazer um vídeo gemando. Bora, pode ser? Eu vou bolar. Nossa! O Riquinho vai gemar a conta dos inscritos dele. Eu sou inscrito no canal dele, Pierre Start Games. Será que o Riquinho gema a minha conta? Vou mandar uma mensagem pra ele pra ver se ele gema a minha conta. Oi, Riquinho! Tudo bem com você? Mano, eu vi o seu vídeo e eu vi que você disse que você ia gemar a conta dos seus inscritos. E eu sou inscrito do seu canal, Pierre Start Games. Você poderia, meu amigo, gemar a minha conta? É que eu não tenho nenhuma skin legal assim que você tem ali que eu vi nos seus vídeos e eu queria ter uma. Por favor, Riquinho, gema a minha conta. Eu não tenho nenhuma skin boa. Por favor, eu sou muito inscrito do seu canal. Prontinho. Agora eu vou ver se o Riquinho vai gemar a minha conta. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o Pierre Start. Pessoal, a meta de hoje é a gente bater 100 coroas e eu estou com 86. Peraí que o meu celular tá pitando. Eu tô esperando a mensagem da minha mãe. Deixa eu ver se é ela. Mensagem do Marquinhos? Oi, Riquinho! Tudo bem com você? Mano, eu vi o seu vídeo e eu vi que você disse que você ia gemar a conta dos seus inscritos. E eu sou inscrito do seu canal, Pierre Start Games. Você poderia, meu amigo, gemar a minha conta? É que eu não tenho nenhuma skin legal assim que você tem ali que eu vi nos seus vídeos e eu queria ter uma. Por favor, Riquinho, gema a minha conta. E eu não tenho nenhuma skin boa. Por favor, eu sou um inscrito do seu canal. Já sei, vou mandar um áudio pra ele. E aí, Marquinhos? Eu tô gravando um vídeo aqui no meu canal, o Pierre Start Games. E manda seu logo pra mim gemar a sua conta. Tomara que o Riquinho vê a minha mensagem. Opa! Ele já mandou. A mensagem dele tem 19 segundos. E aí, Marquinhos? Eu tô gravando aqui um vídeo no meu canal, o Pierre Start Games. E manda seu logo do Istanbul Guys pra mim gemar a sua conta, então. Beleza? Eu vou gravar um vídeo no meu canal gemando a sua conta. Uou! Manda aí seu logo do Istanbul Guys que eu vou gemar a sua conta. Tá. Eu vou mandar aqui pra ele. O meu logo do Istanbul Guys é... Que loucura, hein, pessoal? Eu gravando aqui um vídeo e o Marquinhos entrando em contato. Opa! Mais um áudio aqui dele. Deixa eu ver. Tá bom, Riquinho. O meu logo do Istanbul Guys é... Beleza? Entra aí. Mas espera aí. Será que ele vai gemar a minha conta mesmo? Ou é uma trollagem? Ah, vou esperar pra ver. Mas a minha conta tem uma skin lá. Ah, mas acho que ele não ia roubar a minha conta. Vamos ver se é verdade. Tô muito animado. Epa! Nossa! Entrei na conta do Marquinhos. O nome dela é Menino LS. Coitado. Não tem nenhuma coroa, nenhuma skin. Não tem nem gema, nem ficha direito. E é nível 1, hein? Não tem nada do passe. Pelo menos ele tem uma rodada grátis. Vamos começar girando ela. E daqui a pouco, pessoal, eu vou comprar gemas e fichas e vou gemar a conta do Marquinhos. Vamos ver se ele tem chance de ganhar uma skin e ganha só uma ficha. Beleza, então. Eu vou dar um corte no vídeo rapidinho, beleza? E vou comprar umas gemas e fichas pra gemar a conta dele. Só bora. Então, pessoal, já coloquei 6.505 gemas e 350 fichas. E, pessoal, eu estava vendo aqui na conta do Marquinhos que ele não tem nenhuma coroa. Como dá pra ver ali, zero coroas. E eu vou tentar pegar a primeira coroa dele, ok? Estou aqui na conta dele, então, só bora. Na minha conta normal, eu tenho 86 coroas e aqui ele tem zero. Coitadinho, né? Ah, e pessoal, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, ok? Pessoal, se inscreve muito no canal, mano. Eu quero pegar muito 400 mil inscritos. Bora que eu conto com vocês, mano. Já estamos aqui com o KTX, que é o time do Cortex. e o KTX, X, F, F. Mano, o cara é bonzão, hein, velho? Não sei se eu vou ganhar dele não, gente. Só bora, mano. Estou em segundo, segundo lugar. Ih, achei ele vai cair ali, hein, mano. Ai, caiu. Caiu. Caiu ou não? Ai, que sortudo. Caiu de novo. Beleza, eu tenho primeiro. Ai, onde é que eu passo? Passo aqui. Ah, velho, não vou passar, mano. Passa aqui. Uma de 360, ó. Vão ser última que ia passar, galera. Vou fazer umas burlas. Ah, o cara não passou, ainda eu vou ser o primeiro. Tô esperando a galera aqui. Eu vou passar o primeiro. Aí, passei. Perfeito. Olha, pessoal, o quanto de boteco que tem ali, mano. Quanto, quanto caro, velho. Meu Deus, mano, meia hora pros caras passarem. Ufa, finalmente, mano. Passou. Beleza, galera. Os caras tudo aí, mano. Beleza. Ó, mano. Que estranho, pessoal. Ali, ó. KTXXFFJ, KTXXFFJ, dois caras com o mesmo nome. Que loucura. Tá, beleza. Bora. Vamos ver que mapa vai cair, gente, na segunda rodada. E caiu o pior mapa do jogo. StambleGuys. Não, StambleSaucer. Esse mapa é muito chato, mano. O do futebol, galera. Ninguém gosta desses mapas. Porque, mano, não é você que tem que ganhar. é todo mundo, mano. Todo mundo tem que se juntar e tentar ganhar, entendeu? O cara que não mandou 360. Ufa, mandei. Ó, ó, ó. Perfeito. Mano, já estamos com um gol e os caras estamos com zero. Não, não, não. Eu fiz gol pros caras, velho. Eu fiz gol pros caras. Aí, passamos, passamos. Boa, boa. Bora, gente. Bora, gente. Faz gol, faz gol. Passa quatro. Passa quatro pra mim ficar tranquilo, velho. Ah, mano. Beleza. Estamos com três gols e os caras estamos com um. Será que vai? Será que vai? Meu Deus, foi o melhor gol da minha vida. Chutei aqui da ponte e pegou o gol. Ah, não, não, não. Não deixou os caras passar, velho. Ah, passaram. Pera aí, pessoal. Foi esse bio aqui de leve. Morri. Mais suave. Vai gol, vai gol, vai gol. Beleza. Fizemos gol. Ó, pessoal. Estamos com cinco gols. Ah, eu sou do time azul. E os caras são o time amarelo com dois gols. Bora, 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 gente. Vamos lá. Ó, quatro gols. Os caras estão fazendo. Ah, ainda não. Não deixa. Não deixa os caras fazer gol, gente. Temos que fazer mais um empata. Não, não, não. Não vai. Não deixa. Não deixa. Não, cara. Não vai, não vai. Ufa. Vai, vai, vai. Três, dois, um. Ganhamos. Quer dizer, ganhamos não. Qualificamos. Agora aqui é a última, galera. Mano, eu tenho que torcer muito pra vir block dash, cara. Não tem nenhum cara com uma skin top, né? Mas bora. Mano, por favor. Vem block dash, velho. Block dash ou laser. Ser igual um dos dois. Bombardity. Bombardity é legal, mano. Eu gosto desse mapa. É a última, galera. É agora, velho. Oito, oito jogadores e um só pode ganhar. Meu Deus, ele morreu um. Meu Deus, o cara tem que ser muito ruim, né, velho. Pelo amor de Deus. Nem começou a rodada direito, o cara já morreu. Mano, você que morreu aí, você é muito ruim, velho. Deve ser um bosta do jogo. Meu Deus, duas bombas de uma vez. do céu, sai fora. Ai, ai. Meu Deus, eu vou mostrar comigo, mano. Vou ter que sair longe, esqueci disso. Ah, o cara já morreu já. Pera aí, se tem oito jogadores e morreram três, então ficaram cinco. Então tem cinco jogadores. É isso? Será? E aí, mais um? What the fuck? Beleza, então é eu e ele. É bote, mano? É bote! Ganhamos! Ganhamos, gente! Ganhou uma partida na conta dele, mano. Perfeito! Menino LS venceu o jogo. Eu tava pensando em mais uma, mano, mas eu vi que vai demorar muito o vídeo, né, se a gente continuar jogando um monte de partida e depois ficar 20 minutos fazendo o giro da sorte. Então, pessoal, eu estou um pouco fano, por isso que a minha voz deve estar estranha, mas bora. O menino LS já ganha a tacar com uma coroa, né, gente? Beleza, mano? Consegui uma coroa pra ele, perfeito. E eu fiz um giro da sorte aqui de Como o Melhor no Stumble Pass e... Opa, ele já tem uma skinzinha, hein? Não sabia. É o Imperial. E ele conseguiu a skin do Plano Ronald no giro da sorte do Como o Melhor. Agora, iremos fazer um giro de 10, né? E bora ver qual skin que ele vai ganhar. Já começa ganhando uma skin que ele não tem, isso é óbvio, que ele não vai ter nenhuma, né? Só se cair aquele velho lá, o... o reivinho. Beleza. Vamos ver qual ele ganhou e ganhou uma skin lendária. A skin é legalzinha, o Shogun Master. Nossa, a skin de lendária de novo, Ana, isso é muita loucura. Já tá a skin da Valkyria, velho. Ele nunca vai ganhar uma skin da Valkyria já. Possível. Consegui uma skin do Deep Diver. Agora, a próxima skin que ele vai ganhar vai ser o... Esqueletinho. Esqueletinho é legal. vai gostar bastante. É o Isu... Wasp Skeleton. Nunca sei falar esse nome. Esse aí é o Tuka Tuka Tuka, não sei lá o nome dele. Tudo estranho. Tuka não é, não sei lá. ó, conseguiu ele lendária. Ó, conseguiu ele lendária. Agora é o What's Up. Não sei o nome, mas tudo estranho. Ó, já ganhou a skin do Blackbeard. Blackbeard é legal também. Ó, quase que ele ganhou a skin do Blackbeard. Ó, quase que ele ganhou o Esqueletão Top ali, mano. A skin do Cortex. Beleza, galera. Ele... Isso é óbvio, né? Que todas as skins, ó, que ele conseguiu, nenhuma foi duplicada. Tá, gastamos todas as nossas fichas. E agora, bora gastar todas as nossas gemas e duplicar muitas fichas. Vamos ver qual é a skin que ele vai ganhar. E ele ganhou a Gamer Gina, isso? É a Gina. Beleza. Quase que ele ganha de novo. É, assim, bem louco. É o Ninja Ray. Pessoal, na verdade, eu acho que ele não vai conseguir duplicar bastante skin, não, mano. Primeiro porque ele... Toda a skin que vem, mano, tudo ele não tem. Então não vai conseguir duplicar. Ó aí, ó. Ah, esse aí é... Ó, começou já a duplicar, hein, gente? Quase que ele ganhou a Valkyrie, mano. Esse é muito louco. Beleza. Vamos ver. Ih, ele conseguiu... Ele conseguiu o Goblin Mac! Não, mano. Não, velho. Goblin Mac foi mais que bem. Difícil de ganhar pra mim, mano. E o moleque é bom sortudo. Meu Deus, o Goblin Mac é top, mano. Caraca. Não sabia que o Marquinhos era tão sortudo assim, não, mano. Moleque de quase de primeiro já ganhou uma skin do Goblin Mac. E primeiro que ele não tem nenhuma skin tryhard, especial, skin top. E o moleque já tem logo o Goblin Mac. Ô, louco. Olha lá, mano. A única lendária que veio aqui foi o Goblin Mac. Ele duplicou 15, mano. Pessoal, não vai dar pra dar muito giro épico melhor, não, mano. Primeiro que ele já gastou 900 gemas e a gente só duplicou 15. Porque nada ele tem direito. vou trocar essa skin feia aqui do do Marquinhos, né. Vou colocar o Goblin Mac que só vai ficar no lobby assim mesmo. Tá, bora conseguir girar mais 10 aqui de gema. Vamos ver o que ele ganha. Conseguiu a princesinha? Acho que ele tem isso aí. Não. A princes. Conseguiu o elfo. É o Christmas Elf. Sai skin legal, hein. Ah, duplicou, hein. Beleza, mano. Já duplicou 15. Tá. Conseguiu... Esse ele não tem. É o Willy Pinguim. Vai ganhar o Wizard. Não. Ganhou o Pilot Crusher. Não. Pilot Crusher. Isso. Ganhou uma skin bem feia do jogo. Que é o Porco Shop. Sai skin é muito feia, mano. Desculpa falar isso. Tambogais. Que quer dizer Kitka Games. Ó, ganhou o Wizard. Mas sai skin é muito feia, mano. Não tem jeito, não. Tá. Esse aí é o o velho. O velhinho velho. Legalzinha também. Sai skin é legalzinha também. Ó, ele já duplicou, hein. Que bom. Ele já tá começando, pessoal, a duplicar mais. Agora ele conseguiu o Meridius. Mano, ele só duplicou três, velho. O que que é isso? A gente não vai conseguir ganhar não, mano. Tá, dá pra um giro de épico melhor. Vamos ver o que ele vai ganhar. Já gastamos mil e oitocentas gemas e não conseguimos quase nada de fiche. Mas pelo menos ele tá ganhando uma skin legal. Conseguiu. Ai, ele duplicou. Que bom. Ai, faltou dois. Pessoal, vamos girar uma aqui, mano, de noventa gemas de um giro pra ver se a gente consegue duplicar uma pra conseguir fazer mais um giro e aí ficou melhor. Ai, por favor, que essa aí ele tem. Ah, essa aí não tem. Mas é bem legal, mano. Vamos girar mais dez aqui e ver se de uma vez por todas a gente pega mais duas fichas que isso é óbvio que a gente vai conseguir em uma skin, né. Ó, duplicou. Ah, que pena que não dá pra sair. Opa, dá pra sair mesmo. Perfeito. Ó, pessoal, vamos girar mais aqui. Vamos ver quem a gente vai conseguir. Ele conseguiu o lobo mau, o Silver Fox. Vamos ver quem vai ganhar mais. Essa aí duplicou. Mano, essa aí já duplicou três vezes. Essa skin só veio, mano. Que ara? Skinzinho que ele não tem. Ele tem? Que? Sabidas. Ah, se ele não tem. lendário. Não. Essa skin ele tem? Ele tem também. Loucura. Tem umas skins que o Marquinhos tem, mano. Que eu nem sabia que ele tinha. Quer dizer, não que ele tinha. Tipo, ele ganhou umas skins e eu acho que ele não tinha ganhado essa skin. Mas ele tinha ganhado. Ó, já duplicou a abelhinha. O giro raro ele dá o quê? Ele dá umas oito, né? Oito fichas. Acho que é isso. Peraí, oito fichas. Se uma épica é cinco. É, acho que é oito. Não, é oito mesmo. Certei. Meu Deus, pessoal. Ele já tá começando a duplicar bastante, mano. Que bom. Ele já duplicou o quê? Quinze, oito. Ah, depois de ver isso aí. Vamos ver. Beleza, ele tá com... Vamos ver quantas skins já tá, galera. Bora lá. Quatro, oito, doze, dezesseis, vinte, vinte, vinte e quatro, vinte e oito, trinta e dois, trinta e seis, quarenta, quarenta e dois. Quarenta e duas skins, galera. Mano, já dá pra o quê? Duzentos e nove dá o quê? Três. Três giro. Beleza. Vamos ver se ele ganha alguma coisa, galera. Ele já tá com quarenta e duas skins. Quase que ele ganha o dragão, mano. Sai louco. Quarenta e duas ainda. Ó, o Jonabitron já tá ali na ponta. No, vai começando a duplicar muito, galera. Vai dar bastante, mano. Ganhou esse mesmo skin, é o mais fé do jogo. Parece que não tem jeito nem de arrumar, coitada. Beleza. Dá mais um giro ainda, mano. Bora lá. Bati sem querer aqui no teclado. Nem pra aparecer a especial aparece, mano. Dá mais um giro ou não? Não, dá mais um ainda, velho. Beleza. Bora lá. Último giro aqui de épico é o melhor. Depois vai ter que duplicar mais ficha ainda. Ganhamos um reizinho. Mano, essa skin também deve aplicar por três vezes. Igual aquele... Aquele roqueiro lá, o Walker. Tá. Nossa, mano. Agora que eu vi que tem 3%, pessoal, de chance de ganhar uma skin lendária, mano. No visual raro. Muito pouco. Agora bora ver que a gente ganha. Quase que a gente ganhou a gui... Olha, já cai top, mano. Valkyria? Não, quase. A skin mais feia do jogo tá ali ainda. Se a skin duplicou, mano. Tá duplicando bastante. É o Wizard, sei. Olha, eu sou a Sérgio. Kiara? Não. Green Alien. Pessoal tá ganhando uma skin bastante top, mano. E uma skin bem legal. Olha, isso aí ele já tem, mano. Eu vi lá no começo. Ele conseguiu o Black Bear. É ele. Conseguiu o Purple. Purple Alien. Não, é Pink Alien. Ele é rosa. Pareceu o Daltônico agora. Tá, duplicou mais uma. Bora ver se esse aqui é o último giro. Acho que é, né? Não tem mais um ainda. Conseguiu mais skin que ele não tem, que é bem legal também. Bambouzu. Tá a skin favorita do Jaime. E ele já tinha duplicado. Tá, beleza. Vamos ver quantas skins agora ele tá, hein, gente. Bora lá. Tá. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 51. 51. Não, pera aí. 51 skin. Caraca, ele pegou bem pouco, hein, mano. Ele tava com 42, agora pegou as 51. Tá, bora continuar, hein, gente. Mano, acho que não sei se ele vai ter chance de ganhar mais especial, hein. Não vem nada que ele não... Que... Aquele, tipo, top. Não é especial. Champion. Depois, no final, vou contar quantas skins ele tem e vamos ver quantas ele conseguiu. Só bora. Finalmente tá duplicando bastante. Olha que eu consegui uma skin bem legal, mano. Essa aí é quase a skin mais... Pra mim, mais favorita do jogo. É o Detetive. Duplicou. Eu vou falando se duplicou e se não duplicou, hein. Essa aí... Não duplicou. É, acertei. Vamos ver essa aí. Não duplicou. Ai, duplicou, véi. Tá. Duplicou, é óbvio. Apareceu ali na rodada anterior. Não, na ante anterior. Essa, óbvio que não duplicou, né. Já tava na cara essa aí. Aguina! Duplicou também. Duplicou 6 skins, mano. Beleza. Ufa! Finalmente ele já tá duplicando bastante, mano. Já dá uns quê? 142 a... 4 giros, não é? 4 giros. Vamos girar um por um, mano. Porque já tá acabando o dinheiro mesmo. Até aí vamos começar um por um mesmo. Um por um, hein. Só bora. Não, aquela skin é muito feia. Ele não vai querer. Ó, água. Só essa aqui, legal. Bora mais um giro. Vamos ver que ele vai ganhar de épico a melhor, hein. É épico a melhor, mano. Vai a mais especialzinha? Vai, mano. Se o jogo colaborar com marquinhos, né. Ele consegue uma. Saiu Ramesses. Beleza, ele não tem. Bora mais um. Ó, tem ali uma especial. Ó o dragãozinho aparecendo já. Ele tem essa aí? Não tem. Último giro. Ele vai ter que pegar mais mil. Ele tem chance de ganhar o dragão, velho. E o pirata. Não conseguiu. Coitado. Tá, vamos continuar aqui. Esse aqui é o último giro de gema, pessoal. E daí vai ser a última chance de ele ter uma skin especial. O olho não tem nenhuma. Conseguimos o filho e o pinguim. O... O Zou pro truco. Mano, todos os que agora ele não tá tendo, velho. A gente não vai conseguir nem duplicar. Pelo menos essa aí ele já tem. Esse velho aí. Ele já tem, mano. Que que é isso? É a skin do velho. Ah, essa é a skin feia, mano. Toda hora eu não plico já três vezes seguidas. Catar, mano. A skin feia do jogo. Que coisa mais feia de se ver. Tá, vamos ver quem vai ganhar mais. A skin feia ali toda hora eu vindo, mano. Caraca, não para nunca, mano. Vamos, não quero mais ver isso. Ó, finalmente ele duplicou muitas, mano. Ele tem dois giros agora. Não, vamos um por um. Vai, já tá acabando mesmo. São os últimos giros. Ah, que raiva. Se não, ele não tem. Último giro. Vai, 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 vai. Vai ser sozinha, mano. Meu Deus. A skin feia que vai vir. Astronauta, mano. Que que é astronauta nessa hora? Mano, se vem uma lendária duplicada, vai... Ele vai ter mais uma chance. Ah, a skin do pinto, skin do pinto. Ah, mano, essa... Ele nem... Ele não tem ainda. Que pena, mano. Gente, ele não conseguiu nenhuma especial. Mano, mas pelo menos, velho. Ele conseguiu... Uma coroa. E o Goblin Mac. Agora vamos ver quantas skins ele tem. Vou contar bem rápido agora, hein? 4, 8, 12, 16, 20... Não, peraí. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40... 44, 48... 52... 56... 60. 60 é a skin que ele conseguiu, mano. E óbvio, né? Que a melhor skin que ele conseguiu é qual? Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, tô errando toda hora. Ai. A melhor skin que ele conseguiu foi o Goblin Mac, né? Mas que mais top que ele tem, mano. Ó, pessoal, vamos dar um áudio pra ele, hein? Ó, Marquinho, prontinho. A sua conta está gemada. Agora você pode jogar livre com suas skins. Opa! Tem mensagem do Riquinho. Eu vou ver aqui. Aqui. Ó, Marquinho, prontinho. A sua conta está gemada. Uou! Agora você pode jogar livre com as suas skins, ok? Eba! Se quiser mudar a senha, pode mudar. Ok, Riquinho. Você está cheio de skin, hein? E vê lá que tá muito top. Eba! Que top! Agora eu vou entrar na minha conta. Nossa! É verdade! Meu Deus! Eu tenho que ligar aqui pro Riquinho. Tenho que falar pra ele. Meu Deus, é verdade! Muito obrigado, Riquinho. Eu amei as skins, hein? Que Deus te abençoe e te dê em dobro. Pessoal, ele mandou um áudio, hein? Vamos ouvir. Muito obrigado, Riquinho. Eu amei as skins, hein? Que Deus te abençoe e te dê em dobro. Caraca, galera. O moleque ficou feliz, hein? Que bom que a minha avó deixou eu usar o notebook. Tomara que ela deixe eu usar por mais um mês, uma semana. Olha essa skin, que top! Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. Então, tchau. É nóis. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. Deu um petarequinho na câmera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.